E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um canal de Horse Valley e neste vídeo eu vou mostrar para vocês os personagens que eu criei para a minha série do Horse Valley que eu falei o outro vídeo para vocês, né? O outro dia. Então neste vídeo eu vou mostrar alguns personagens que eu criei, eu acho que eu ainda vou criar alguns pais, né? A gente tinha algumas crianças e amigos da Mila. E tem alguns inimigos que eu ainda vou criar. Bem, mas antes de eu mostrar eles para vocês, então eu vou mostrar os cavalos. Antes de eu mostrar os personagens, eu quero que vocês já se inscrevam no canal se você é novo. Deixa o seu like aí já, se você gostou dos personagens. E também se você ainda não ativou o sininho das notificações, ative agora para não perder nenhum de novo aqui do canal, certo? Então vamos começar lá na minha casa. Agora estamos aqui e eu vou mostrar primeiro os humanos, né? Que são as pessoas, né? Os personagens. E depois os cavalos, que vão ser dos donos, né? Dos humanos, com certeza. Então vamos embora lá. Então essa aqui é a minha personagem atual, que vai ser ela a minha personagem mesmo. E quando ficar inverno vai ser essa aqui, ó. Essa aqui é bem bonitinha. E quando chegar o inverno eu vou fazer com os amigos dela também. Delas. Não, dela mesmo. Então, vamos começar pela mãe dela, né? Ó, essa vai ser a mãe dela, ó. Loira. Tem uma touca. Tem uma blusa xadrez e tudo mais, né? Bota. Ela é bem bonitinha. No fim do vídeo, quero que vocês comentem os personagens favoritos do cavalo e do humano mesmo. Qual é o favorito ou o que você acha mais bonito? Agora esse aqui, ó. É o pai da Mila, ó. Não deu muito certo o cabelo, que não tinha um bonito. Então eu coloquei esse. Bem, tinha assim... Oh, meu Deus. Tinha assim, né? Esses daqui, ó. Que eu coloquei agora, né? Mas eu não achei muito legal, não, colocar que não combina com o pai da Mila. Então esse aqui é o único que eu achei mais bonito. A roupa dele ficou bonita. A cara não deu muito certo, né? O rostinho. Então eu coloquei essa, né? Que não posso colocar rosto repetido. Que fica a cara repetida, né? Então esse aí é o pai dela, ó. Se vocês gostou dele, ó. Coloca um comentário aí. E aqui, ó. Agora vamos começar com o amigo. Então a Mila é o principal, né? Depois tem o segundo e o terceiro. E esse aqui vai ser o terceiro, ó. Esse é o Alex. Esse vai ser o terceiro amigo dela. Ele vai ser um pouquinho bobão, né? Que ele com certeza vai ser amigo da Mila. Então ele vai ser só um pouquinho bobão. Então. Ele tem aparelho e tem cabelo vermelho e tudo mais. E a roupa aí bonitinha, né? De gente que é do oeste. E ele vai ser o amigo mesmo da Mila, o terceiro. Então, agora a segunda. Que é uma menina. E o nome dela é Larissa, ó. Olha que linda. Vocês com certeza vão gostar dela, ó. Ela é muito linda. Olha que linda. Ela usa o macacão, ó. O cabelo dela é loiro. Olha a carinha dela. Que bonitinha. Olha, eu gostei muito dela. Ela é muito bonitinha. É igual a Mila. Ela vai com certeza combinar as duas. As duas vão ser melhores amigas. Ela vai ser muito bonita. Isso aqui é muito bonitinha. Com certeza vocês vão gostar dela. Então, agora os inimigos, tá? É, isso aqui é o valentão, ó. Isso é uma valentona. Ela vai... Acho que ela vai aparecer no segundo episódio. Certo, galera? Então, ela... O nome dela é Maria, tá, gente? Ela vai ser a primeira do time dela, né? Vai ser a primeira. Depois vai ter o segundo. E depois a terceira. Que é um pouco bobona. A terceira é um pouco bobona. Essa aí é rica, ó. Ela é bastante rica. Bastante, ó. A chiclete. O pachique pra cavalgar e tudo mais. Então, ela que vai ser a valentona. Agora, a terceira. Que é essa aí, ó. Essa aí. Ela tem cara mesmo de bobona. Então, ela vai ser a bobona do... Dos vilões. Também vai ter... Também vai ter mais vilões, tá, gente? Tipo, o bandido que roubou o banco aí. Do robô prefeito. O... Roubou alguém. Sei lá. Roubou mercado. Alguma coisa do tipo. Aí vai ter outros. Vou usar essa barra aqui, ó. Então, tá. Então, essa aqui é o nome dela. Rebeca. Ela vai ser uma das valentonas, ó. Ela é bobona, tá, gente? Ela é a terceira. Ela é a primeira, que é a Maria. Valentona, né? E essa ali é a terceira, que é a inimiga. Aí. É isso aí mesmo. Agora, vai ter outro, ó. Esse aqui é o segundo. É o Ricardo, ó. Ele vai... Nos episódios, ele vai virando amigo do... Amiga da Mila e... Daí. Esse do time da Mila e seus amigos. Isso aqui vai surgir outro... Outro personagem aí com... Com o time da valentona, né? A Maria e a Rebeca. Aí. Isso aqui vai ser uma menina. Que eu não sei o nome ainda, tá, gente? Não pergunta aí. Senão, eu não sei. Eu já vou ter que pensar nisso. Demora? Então. Esse aí vai ser um dos valentões. Eu ainda não fiz alguns, tá, gente? Então. Então. Eu vou tirar esse personagem, que tá feio. É... Então. Esses aí são seus humanos. Agora eu vou mostrar... Eita. Agora eu vou mostrar os... Os cavalos, ó. Os cavalos. Bom. Todo mundo conhece que... Sabe que o Sonic vai ser o personagem... O cavalo da Mila, ó. Esse aqui, né? Todos os moços já sabem. E é o favorito deles. E é o meu cavalo mais rápido de todos. E alguns também vão ser meus, né? Que eu vou... Então eu vou ser o mais especial, né? Então eu vou... No sétimo episódio eu vou domar esse. Depois no... No 10... Não. No 10, não. Que pode ser o 13. Que eu vou domar o Gasparzinho. E cada episódio talvez vai ter mais os cavalos. Cada vez mais. Então. Esses daí vão ser alguns dos cavalos. Então. É... O cavalo. Do Alex. Deixa eu ver. Eu acho que eu já sei qual que pode ser. Já sei, galera. Cadê? Ah, não. Tava aqui em cima. Esse... Não. Olha a minha cabeça. Eu vou ver. Eu acho... Não. Eu acho que eu já sei, então. Já sei. Ixi. Pera aí. Eu vou lá. Mostrei pra vocês. Ainda não tem. Vixe, gente. Eu vou estar com essa cara... Essa... Na tela. Essa coisa aqui, ó. Então. Esse aqui, ó. Vai ser... O cavalo dele, né? Não comprei ainda. Mas eu vou comprar. Tá, gente? Eu acho que eu vou comprar primeiro ele. Porque ele tem que entrar no coiso. E esse aqui eu vou ter que coisar depois. Que eu não tenho ele. Que eu tive que perder ele. Pra conseguir um bastante raro. Que quase perdi. Então. Esse aqui vai ser o do Alex. O terceiro amigo da Mila. E eu agora vou mostrar pra... Pera aí. Eu vou... Ó. Eu vou primeiro aqui, né? Vou mostrar. Nossa. Que coisa chata. Essa na cara. Isso aqui, gente. Não gostei. Eu vou melhorar. Bom, galera. Então. O da Larissa. Que, né? Aquela menina lá. Que eu falei que ela é muito bonitinha. É... Ela vai ser essa aqui, ó. A Chloe. É a dona Larissa. Bom, em corridas. E totalmente adorada. Essa aqui. Ela é bem rápida. Ela que foi a mãe do Sonic, gente. Eu que fiz... Eu fiz com essa aqui. É... Com... Essa aqui é a mãe do Sonic, gente. É a melhor que eu consegui. Ela é bem rápida. A Anê é tanto, né? Era o pai dela. Dele que era bem rápida. Nem lembro. Bem. Agora, a da Valentona. Vai ser... Essa aqui, ó. Essa aqui. A Diana. Ela... Essa aqui, ó. Ó. Tá até na descrição, ó. Odeia a Mila e o Sonic. Tem medo de lobos. Pouco veloz. Protege o Solano. E a amiga da Maria, ó. Odeia a Mila e o Sonic. Então, é assim, ó. Então, ela aqui vai ser a... É... A égua da Valentó. Então. Agora é daquela bobona lá. Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui vai ser o da bobona, ó. Só tem que... Melhorar... Eu tenho que colocar esse nome, né? Colocar... Nome se eu tô... Aqui. Essa égua. Então, agora é do... Ricardo. Cadê? Bonito. Esqueci qual que eu vou pegar. Ah, lembrei. Lembrei. Esse aqui, ó. Isso aqui, ó. Do Charles. Mas eu vou mudar esse nome, tá? Vou colocar um que é a cara daquele... Do Ricardo. Esse cavalo aqui vai ser o dele, tá, gente? Então, eu tô treinando. Tenho que treinar um monte de cavalo. Então, vai demorar um pouco pra essa série, tá, gente? Acho que eu vou estar pronta lá pro final do mês. Eu acho, tá? Eu vou fazer o meu melhor pra cada vez mais rápido. Pra começar essa série. Bom, os pais da Mila. Bom, um cavalo... Um cavalo eu já sei. Qual que é a hora de ser? Só tenho que... Como é que é? Cadê um? Ah, deixa eu... Não, não é essa aqui. Tô pegando errado. Cadê? Não, também não é essa. Cadê da mãe da Mila, gente? Ah, achei. Não, olha aí. Tô achando que é essa, gente. Cadê? Ah, tenho que pegar essa aqui mesmo. Aqui. É a caramelo, ó. Essa aqui. É... Eu já alterei o nome dos outros, então... Essa aqui não é mais só do... Primos do Sonic Shadow e tudo mais. Então, essa aqui vai ser da mãe da Mila, ó. Essa é que eu tenho que treinar também, gente. Nossa, tem que treinar tudo, viu? Meu Deus do céu. Demorará muito, então. Acho que lá em dezembro vai tá... Vai tá... Vai terminar. Então, e do pai da Mila... Deixa eu ver... Qual que pode ser? Cadê? Cadê? Eita, eu preciso comprar um, hein? Deixa eu lá ver. Nossa, deu de novo essa coisa, gente. Colocou na minha tela. Mas já tá acabando o vídeo, então eu não vou sair, não. Aqui, galera. Esse cavalo aqui que eu vou... Que eu vou comprar, né? E treinar ainda. É... Pra ser o... O cavalo do pai da Mila, tá? Vou pensar no nome pros pais da Mila. Que é... Vai ser esse cavalo aqui, o do pai. Então já tem como eu tenho dinheiro. Vou comprar. É Morgan. Ah, veio água, gente. Já foi? Não tem problema, não. Eu faço alguma coisa, sei lá o que. Nossa, não queria água, gente. Não queria água. Ui, cliquei botão errado. Deixa eu ver se vai ser rápido. É, mais ou menos. Mas tudo bem, né? Vamos ter um cavalo. Bom, galera. É, vai ter que ser esse cavalo aqui. Que não vai dar... Eu queria que fosse um macho, hein? Hein, gente? Eu queria que fosse um macho. Que raiva. Não dá. Ah, deixa eu ver se tem um cavalo, pelo menos. Bom, galera. Vai ter que ser o Morgan mesmo. O cavalo aqui do... Do... Pai da Mila. Eu vou tentar fazer macho. Eu vou trocar com alguém. Né? Que nem essa menina aqui. Ou... Nem se essa menina, gente. Ou talvez eu mudo de cavalo. Certo? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dos personagens e tudo mais do vídeo. Então, eu quero que vocês também comentem aí com a personagem. Que cavalo que você gostou mais. Né? Então, já deixe seu like aí. Se inscreve no canal. Se você é novo. E também, se ainda... Se você não ativou o sininho das notificações. Ative agora para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!